Vamos, garoto, come aí, vai. Eu tô comendo aqui, ó. Eu fico me olhando aí, mas eu tô só engordando aqui. Eu quero fazer um pouco de pelo, né? Fazer um sofá. Nossa, é o chumático, né? A água ali pra ficar abastecendo, né? É. É um bichinho dócil, né? Eu não tô nervoso. É esse, né? Ah, eles são quietinhos. Agora, esse daqui é mais nervosinho, mais grandinho. Garoto.